Pra deixar lá primas, pra deixar lá primas Bom, pro pessoal gamer fica a lição pra conseguir educar a mulher Pra ela parar de encher o saco e te dar sossego e tranquilidade Taca o pirulito pra fora e dá uma só Surra de pão bonha Surra de pão bonha Vou deixar lá primas Surra de pão bonha Vou deixar lá primas UMA NÓ 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 PÁ LOCO PÁ LOCO PÁ LOCO Que horror isso? E BATE LÁ Vou deixar lá primas Surra de pão bonha Vou deixar lá primas E BATE LÁ E BATE LÁ E BATE LÁ E BATE LÁ Surra de pão bonha E... O resto é história